Salve, pessoal! Vamos de mais um tutorial aqui no canal. Antes de dar prosseguimento ao vídeo, ao novo indicador que eu quero mostrar aqui para vocês, deixe um like aí, por favorzinho, vai! Assim fortalece o canal e eu vou trazer muito mais vídeos para vocês, tanto de tutoriais, quanto de análise de mercado, ok? Bom, então vamos lá. O novo indicador de hoje, o tutorial, é sobre o contador de candles, isso mesmo, isso que vocês estão vendo aqui, olha, as numerações, né? Então fica bem interessante para você fazer uma análise sobre determinado candle, onde você entrou, né? Onde você vai deixar o seu stop financeiro, por exemplo, em qual vela você vai colocar o seu stop financeiro, enfim. É bem bacana de você ter no seu gráfico o contador de candles, ok? Então vamos lá, vamos clicar aqui em novo indicador e vamos clicar em pesquisar e aqui dentro desta caixinha você vai escrever. Contador vai aparecer aqui, olha, contador de candles, dá uma clicada e vai clicar novamente em concluir, ok? Fazendo isto, você já está com o seu novo indicador no gráfico, né? Já está inserido, portanto, o indicador aí que vai contar os candles para você, ok? Então, se gostou, novamente reforço, deixa o seu like que a gente vai trazer aí mais conteúdo sobre tutorial sobre o trid aqui no canal, ok? Tchau, tchau!